Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem e vim aqui começar com vocês mais um vídeo e esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente, mas estaremos mostrando todos os detalhes para vocês dos mimos que eu comprei para as minhas clientes, então eu comprei bastante mimos para elas e eu espero que vocês gostem, convido você a ficar comigo até o final do vídeo durante o vídeo estaremos mostrando todos os mimos e no final do vídeo estarei passando o valor que eu paguei, tá bom? Então eu comprei aí um kit, estava em promoção, então eu comprei esse kit, mas se vocês entrarem em contato com eles que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram deles que é ateliê balas e mimos, tá bom? Então eu não estou sendo patrocinada para falar, eu gostei aí das coisas que veio nesse kit se vocês entrarem em contato com eles para ver algum produto, então falam que viram aqui no canal vai que eles queiram patrocinar nós também, né? Então para estar expandindo ainda mais a marca deles e vocês estarem conhecendo trabalhos Então eu estou apaixonada por tudo que veio aqui para mim e eu falei para vocês, eu comprei um kit esse kit não está mais disponível aí para vocês estarem comprando, mas vocês podem estar entrando em contato com eles para ver alguma coisa que vocês gostaram e gostariam de saber o valor, tá bom? Bem certinho, porque esse valor que eu comprei é promocional Mas veio muita coisa aqui, se você já está gostando desse vídeo, deixe o joinha aí para mim que dessa forma eu entendo que você gosta dos meus conteúdos, tá bom? Então agora eu vou virar a câmera para mostrar todos os detalhes que veio aqui na minha caixinha Eu já abri a caixinha, então veio muita coisa aqui, né? Eu já abri ela porque veio final de semana, chegou para mim, né? Chega na casa de uma amiga minha e depois vem para mim Então eu já tirei aquela embalagem que tinha por fora para ficar melhor aqui para vocês verem Então agora eu vou ir e mostrar todos os detalhes para vocês que eu estou apaixonada Então vamos lá? Bom meninas, então agora eu vou mostrar para vocês, tá? Tudo que veio aqui nessa caixinha aqui para mim, tá bom? Então veio muita coisa Eu vou colocar um pouquinho a caixinha aqui para trás Para vocês estarem podendo ver aqui tudo o que veio com detalhes, ó Eu não sei exatamente aqui a quantidade que veio Porque eu lembro assim por cima, mas eu vou falar mais ou menos quanto que eu acho que veio, tá? Para passar para vocês, tá bom? Então olhem só que lindezes isso daqui, ó A vida é muito curta, façam qual que vai Então tem um rabicózinho ali, ó E meu arroba crochê da Giz, né? Então se não me engano isso aqui vem 50 unidades Então desse daqui, olhem que fofinho, gente, ó Olhem só Então veio esse daqui com 50 unidades Eu achei muito lindinho, ó, os rabicózinhos Muito lindinho Eu achei que valeu muito a pena aqui para mim, tá? Então essa compra eu nunca tinha feito E eu entrei em contato com eles pelo Instagram Depois eu fui pelo WhatsApp, tá bom? Então eu vi uma youtuber divulgando eles E daí eu peguei uma youtuber de roupa, né? Então de loja, assim, que eu gosto de assistir muito loja, né? Então eu vi que ela estava divulgando eles E eu entrei em contato com eles porque eu adorei esse kit aqui E eu queria ter bastante mimos aí para as minhas clientes em 2022 Vocês sabem que eu gosto muito de dar mimos Tem o Ecoped, o Bombom e aqueles chaveiros, né? Da família criativa Mas agora esse ano aqui vai ter ainda esses outros mimos Mas vai ter para agregar valor ainda mais esses daqui Para quem já ganhou aqueles lá Vai estar ganhando cada vez um diferente, né? Então aqui tem 50 unidades E vai ter para um bom tempo, né? Veio esse daqui Veio mais esses calendários aqui, ó Veio mais esses calendários aqui, ó Todos tem frases diferentes, tá? Nada é impossível para Deus Calendário de 2022 É de colar na geladeira, ó Tem nima Então veio esse daqui com o meu arroba aqui embaixo, ó Fechei 10 dias E é muito bom É tipo alguma coisa É tudo personalizados, né? Então, ó, esse daqui Você vai longe Olha esse daqui, outro Que seu dia seja lindo Então todos eles tem frases diferentes E eu achei um charme Então aqui veio 50 também, se eu não me engano, ó Veio bastante Se não me engano veio 50 também E esse daqui Veio também essas balinhas aqui, ó Olhem esse charme, gente Essas balinhas aqui Drente, se não me engano, é balinha de Orgut, tá? Então, olha Registro seu momento Mimos para você Todos tem frases diferentes, ó Gratidão pela preferência Todos tem frases diferentes Eu acho isso muito legal Uma forma aí da gente estar Agradando nossas clientes E as minhas clientes Elas adoram o mimo Vocês não têm noção Quando a gente acostuma cliente Ela nem pede desconto Ela já vai pro mimo, né? Quando a gente acostuma dando mimo Elas não perdem desconto Porque elas veem que a gente Oferece uma coisa mais ali Dando mimo, né? Porque é uma preocupação Que a gente tem com elas Se eu não me engano É 100 balas, tá? Se eu não me engano Eu não sei dizer certo Para vocês Mas acredito que é 100 balas Sim, que veio aqui Nesse pacote aqui Todas personalizadas, olha Essas daqui, no caso Elas não são personalizadas Tem todas as frases Mas os outros São todos personalizados Com o crochê da Giz Tá bom? Então aqui mais essas 100 balas Força, né? Acredito eu que é assim Eu que não me lembro Veio também Esse daqui, ó Que é Uns cartãozinhos, né? De agradecimento Lá no kit Era cartãozinho de Natal Aí ela pediu pra mim Se eu tinha preferência Se eu só poderia fazer em outros Que não precisava ser só Natal Aí eu falei que eu preferia Que fosse assim Para eu dar durante o ano Que não fosse nada Natalino Então ela fez aqui Todos diferentes, tá? Então vou abrir aqui Para vocês Eu achei que era tudo De um jeito só Aí depois quando eu fui olhar Ó Tem todos diferentes Olhem só Vou dar uma passadinha Aqui para vocês, né? Olhem só que lindo É tudo de agradecimento ao cliente, ó Muito lindo Daí a maioria tem tipo Registro seu momento Todos com o arroba ali, ó Crochê da Gise Todos, ó Então olhem só, gente Para a gente É muito bom assim A gente está fortalecendo Nossa marca, né? As pessoas Lembrem que a gente está Dando um produto Com carinho para elas Olhem só Que lindeza Eu tenho aqui Meus cartãozinhos de agradecimento Mas esses daqui Tenho certeza que eu vou usar muito, né? São todos aí, ó A maioria diferentes Tem uns repetidos, né? Mas tem bastante variedades aí De cartãozinhos Então olhem só Veio esses daqui Se não me engano Vem 50 desses também Tá? Se eu não me engano Não sei dizer para vocês 100% Mas ao total Eu tinha contado Era 300 produtos, tá? Quando ela me mandou Tipo, vamos lá Vem tanto, tanto, tanto Era 300 produtos Se não me engano É 50, 50, 50 E esses daqui São 100 Então aqui tem 250 E daí veio mais Tirar esse daqui Veio mais esse daqui, ó Que esse daqui é personalizado também E desses daqui tem 50 Então realmente É Tem 50 nesse 50 100 50 E 50 Então foi esses os mimos, ó Esse daqui é personalizado Então Aqui, ó Um mimo Pra Pra você, né? Um mimo pra você Com amor Daqui tá escrito Crochê da Gise E aqui embaixo É uma frase bem pequenininha Que eu vou ler aqui pra vocês Tá escrito, ó Ser crocheteira É transformar sonhos Em realidade Tá escrito isso Aqui nessa frase Bem pequenininha aqui, tá? Então é uma frase Bem pequenininha E aqui, ó Obrigada pela preferência Daí aqui, no caso, tem Meu número, né? E aqui que eu cheguei da Gise Então, olhem só Aqui é o número para as clientes, tá? Então para as clientes Estarem entrando em contato comigo Então, olhem que coisa mais linda Veio 50 desses E daí ela mandou mais uns cartãozinhos, né? E mais uma balinha Duas, se ela tinha mandado Olhem só Como é as balinhas Então, ó Obrigada pela preferência Ela mandou de brinde Esses daqui também Então, aí Eu tenho 300 mimos Aí para as minhas clientes, né? Então, agora Estarei aí dando Quando uma cliente ganha uma coisa Ela vai ganhar outra, né? Então Eu gostei muito aí De estar adquirindo aí Com o ateliê Balas Mimos, né? Eu sempre via Como eu acompanho Bastante lojas, né? De roupa Eu sempre via Que elas postavam As balinhas As coisinhas Personalizadas Isso daqui personalizado E eu achava um charme E eu sempre ficava indecisa, né? De estar ali encomendando Para as minhas clientes Mas Quando eu vi que tinha Estava em promoção Esse kit Eu entrei na hora Em contato com ela E já adquiri os meus Aí assim Eu falei para vocês Não está mais em promoção Mas se vocês por acaso Querem dizer Ah, eu só quero esse daqui Daí vocês tiram o print Mando para elas E falam assim Ah, eu quero esse daqui Que nem o da Gise, né? Aí ela vai Ela entra em contato com você Para ver como que você quer No caso A escrita aqui Da balinha Como que vai ficar, tá? E elas também pedem O teu contato Do WhatsApp Qual o arroba Que você quer pôr Mas é muito legal Achei muito legal Essa proposta, né? Desse kit que ela fez E eu estou muito feliz Então eu gostei muito Aí dessa proposta, né? Como ficou aí Todos os meus mimos Eu gostei demais Estava muito ansiosa aí Então agora em 2022 Eu tenho bastante variedade de mimos E acredito eu Que esse ano Eu não vou precisar mais Estar adquirindo, né? Além da família criativa Que eu estarei adquirindo ainda Os chaveiros, né? Para as clientes novas Estarei dando E para quem já ganhou Estarei dando Um mimo desses daqui, tá bom? Então é uma coisa bem legal Uma proposta bem legal E eu achei um valor Muito em conta Então praticamente Aqui foi 300, né? 300 mimos aí Brindezinhos aí Que eu adquiri E o kit Estava saindo para mim Por 100 reais Para todo mundo Esse kit estava saindo Por 100 reais Mas ela não era Aqui na minha região Aí eu tive que pagar 36 reais no oferta Eu tinha de 30 34, eu não sei 36 tinha o frete Daí cada um Um demorava mais Um demorava menos E eu escolhi o de 36 reais Que era o mais rápido Que tinha Então o total Ficou de 136 reais Aqui A minha comprinha Por que eu giri 136 reais? Sabendo que 36 reais É a entrega No caso, né? Que veio de lá Então o frete Porque eu tenho que jogar Esses 36 reais Em cima da compra Tá bom? Então eu tenho que jogar Esses 36 reais Em cima da compra E daí Vai fazer O valor De cada Mimozinho Mas mesmo assim Saiu muito Enquanto eu gostei Muito aí Dos produtos, né? Achei de boa qualidade E super indico Vocês A estarem Tendo contato com eles E falando Que viram aqui no canal Vai que Eles gostariam De patrocinar Nós aí, né? E a gente Está trazendo Mais variedade De produtos aí Para vocês Trazendo mais Novidades Tá bom? Então Está super aprovado Eu amei todos os mimos Tenho certeza Que meus clientes Estarão amando também Então se você Já gostou aqui Dos produtos Deixa aí o comentário Para mim Dizendo o que vocês acharam Se vocês já tem mimos assim Ou se estarão Adquirindo Tá bom? Então espero vocês Lá no Instagram também Porque eu apareço Por lá Tá bom? Então apareço por lá Dou um oizinho E espero vocês lá Está aqui na descrição Do vídeo O link E também É o mesmo nome Daqui Crochê da Giz Então um grande beijo Vou deixar duas playlists Aqui para vocês Uma playlist Vai ser aí De comprinhas E a outra playlist Vai ser aí De peças Para a cozinha Tá bom? Então um grande beijo E eu espero vocês No próximo vídeo Tanto aqui Quanto lá no outro canal Que é Gizy Vlogs Que é tudo relacionado A minha vida pessoal Que está aqui na descrição Do vídeo O link No primeiro comentário Para vocês estarem Me acompanhando Por lá também Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau